Cara, muito interessante. Então basicamente a gente tem uma resposta direta aí dos fornecedores, podemos dizer assim, dos provedores das stablecoins a um dos que sempre foi tido como uma das grandes críticas das criptomoedas, que é a volatilidade. Então encontraram uma forma de endereçar um pouco esse problema e configuram uma certa estabilidade para essas moedas. E eu acho que um ângulo interessante de a gente poder abordar aqui é entender um pouco como é que está o cenário na tua percepção sobre o mercado das stablecoins aqui no Brasil. Então fala-se muito desse mercado lá fora, mas no Brasil eu entendo e venho acompanhando que eles estão evoluindo ao longo dos últimos anos. Então eu queria saber um pouco da tua percepção de como é que é esse mercado das stablecoins aqui no Brasil. Primeiro que o Brasil já é um colosso em termos de criptoativo. Se você for entender, a gente tem algumas pesquisas indicando que o Brasil é o quinto maior detentor de criptoativos. E eu acho que tem uma tendência muito forte em você fazer esse movimento por uma série de razões. Acho que talvez uma delas tenha sido também a redução dos ganhos de renda fixa. Então as pessoas buscam diversificar e parte dessa diversificação também tem a ver com você pegar risco também em criptomoedas. Você já começa a ter, brasileiros já estavam acessando stablecoins em dólar, isso já era uma realidade, já era uma coisa que já estava acontecendo e desde 2018 você tem stablecoins que são baseadas em real. Isso já está fazendo parte do que é o cotidiano aqui do Brasil. não é mais o stablecoin, a criptomoeda primeiro e o stablecoin aqui no Brasil também. Então quando você olha, a principal, para você ter uma noção, é a Tether, que tem o valor atrelado ao dólar. E você também tem stablecoins que são lastreados, como eu te falei antes, euro, yuan, ouro e por aí o que vai. A principal no Brasil era a cripto BRL, até um tempo atrás, até mais ou menos 2019. Mas a BRZ, no ano passado, cresceu muito e acabou ocupando esse espaço de liderança no Brasil. O Brasil tem quatro, pelo menos quatro, pelo menos que a gente conseguiu identificar. A BRZ, a Real IT, a cripto BRL e a Real Asset Service. Todas elas são os stablecoins brasileiras que têm como lastro o real. O volume disso, quando a gente olha para essa situação, fala, olha, não é nada, nada, nada desprezível, é bem interessante. A gente já está vendo mais de um bi e meio sendo transacionado em stablecoins em 2020. A gente ainda não tem os volumes de 2021, que a gente está em andamento, claro, mas a gente já começa a ver só o BRZ fazendo um bilhão e meio. É muita coisa já acontecendo. Então, não é que é alguma coisa totalmente em estágio preliminar, em estágio recipiente no Brasil. Já é um volume de dinheiro considerável, não é óbvio, a gente não está na casa dos trilhões, mas já tem a sua relevância como investimento e talvez até mais para frente interessando um pouco uma lógica de meio de pagamento. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Música